É muito comum a gente receber famílias no consultório preocupadas com a possibilidade do seu filho ter TDAH. Acham que a criança é muito agitada, dorme tarde, muito ativo, mas eu quero convidar você a olhar para a rotina do seu filho. As crianças precisam de rotinas. Então, crianças que não têm horário para dormir, não têm horário para acordar, usam muito telas, dispositivos eletrônicos durante o dia, às vezes ficam na escola de manhã, às vezes à tarde, às vezes num avô, às vezes num outro parente ou numa babá. Crianças que não têm uma rotina estabelecida, elas têm uma tendência maior de ter um comportamento mais desatento, mais desfocado e mais agitado. E muitas vezes, inclusive, pedindo a nossa atenção, precisando da nossa atenção como pais. Então, quero convidar você a olhar para a rotina da sua família e trazer uma rotina saudável para os seus filhos. Eu sei que essa palavra rotina pode ter uma pecha negativa, de tirar a criatividade ou a espontaneidade de uma família. E não é verdade. A gente pode, inclusive, no meio da nossa rotina, ter o dia de não ter um combinado, ter um dia livre para a gente fazer o que tiver vontade de fazer. Mas, na maioria dos dias, a criança precisa para crescer e se desenvolver bem. De horário para dormir, horário para acordar, horário para as atividades e atividades ao ar livre, com pouca exposição às telas. Espero que vocês possam trazer essa realidade para a família de vocês, que vai fazer muito bem, tanto para as crianças quanto para os adultos. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para a sua família, curte, comenta, se inscreve aqui no canal e espalha esse vídeo para outras famílias. Eu tenho certeza que eles também vão ser muito abençoados com essas informações. Um beijão e até o próximo vídeo.